O dia me ligou e eu admiro ele de há, sei lá, mais de uma década que eu assisto os trabalhos dele no teatro e que vejo com muita alegria todos os meus amigos, colegas, atores felizes comemorando algum prêmio em alguma parte do mundo e sempre sob a direção dele. E ele de repente ligou pra mim e falou, cara, eu queria você um filho meu. Ah, meu Deus do céu, claro, a IH não é uma oportunidade muito grande, mas é extremamente importante. E eu queria que você continuasse. Ah, cara, eu tive o Júlio aqui, pra mim, assim, um grande privilégio, assim, não estou admiro, eu trabalho com ele, é um ator, é um cara de teatro. E eu não vou falar, ó, então vamos falar, vamos deixar, ó, ele, ele é um cara, eu admiro ele, ele é um ator de teatro, todo mundo conhece ele da televisão, mas esse é um ator de teatro. O elenco, todo mundo do filme, são atores de teatro e ele é o mais. Então, pra mim, esses caras de teatro, é um ator de teatro, viu? Vai, 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 vai. Não, não, não.